Oi pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos à quinta-feira de TBT. A gente sempre traz aqui nesse espaço uma recordação, um fato macante da história do esporte ao motor em duas e quatro rodas do Brasil e do mundo. Antes da gente mergulhar no assunto, vem de voadora no like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos de maratona e todos os episódios de TBT, desde o primeiro que a gente publicou lá em 2020, há três anos atrás, nós completamos três anos, já estamos com mais de 13.100 inscritos. Faça parte do clube de membros do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, planos a partir de 2,99 para você ter direito a ver primeiro esse vídeo, já que você que é membro do canal vai ver esse vídeo primeiro do que qualquer assinante, qualquer inscrito que vai começar a ver num determinado horário aqui no A Mil Por Hora. Muito bem, o assunto dessa quinta-feira são corridas no final do ano. A gente está muito acostumado a ver amistoso de futebol, jogo bem eficiente, etc e tal, e até jogo de final de Mundial, como Fluminense e Manchester City, por exemplo, nessa sexta-feira 22 de dezembro, no final do ano, próximo ao Natal e ao ano novo. Mas corrida de carro, não é muito normal essas corridas acontecerem na segunda quinzena de dezembro, valendo ponto pro campeonato. Ok, 17, 18 de dezembro, 19 é aceitável. Depois do dia 20, já está todo mundo pensando, no Panetone, no Chester, no Tender, na Rabanada, no Pavê e qualquer outra coisa, é muito difícil, mas já aconteceu. Na Fórmula 1 já teve campeonato que terminou no dia 29 de dezembro, já teve campeonato que começou em 1º de janeiro. Essas são histórias ótimas para TBTs futuros. Mas esse TBT fala de uma corrida que aconteceu na virada do século, na virada do milênio, na virada de 2000 para 2001, no dia 31 de dezembro de 2000, em Adelaide, na Austrália. Race of Thousand Years. Última etapa do campeonato de 2000 do American Le Mans Series, o certame que fundiu com a Rolex Sports Car Series e gerou o WeatherTech Sports Car Championship, que todo mundo conhece, que vocês sabem que o canal aqui acompanha há muito tempo, que eu comentei corrida no Fox Sports, até da própria American Le Mans Series em 2013, mas em 2000 o campeonato era embrionário, estava no seu início, tinha começado oficialmente em 99 e em 2000 o Dom Panos estava com planos muito ambiciosos, não sem razão, porque ele queria, além de ter trazido o regulamento para as competições estadunidenses, muito próximo das 24 horas de Le Mans, com esportes, protótipos e Gran Turismo, que pudessem correr em La Sartre, a ideia do Dom Panos era fazer subcampeonatos licenciados, Ásia Pacífico e Campeonato Europeu. A ideia era perfeita, parecia perfeita, tanto que ele congrega, teoricamente, os três campeonatos dentro da proposta do American Le Mans Series em 2000, isso depois da experiência bem sucedida, dizem, dos mil quilômetros de Fuji de 99, que teriam sido os embrionários momentos para fazer o Ásia Pacífico e o Le Mans Series, uma corrida que teve a Nissan com o R390 GT1, o Toyota TS-020, o GT1 participando, carros de GT500, então havia interesse, mas logicamente que regulamentos mudam, a própria Toyota e a Nissan abandonaram os seus projetos para o ano 2000, mas a corrida Race of Thousand Years foi programada como o último evento do campeonato do American Le Mans Series, depois de ter havido provas em três rouvais, em Charlotte, Texas e Vegas, provas em Cybring, Petit Le Mans, Mossport, Sears Point, que é Sonoma, na Califórnia, e também uma corrida de 500 quilômetros de Silverstone e uma de mil em Numburgring, ambas válidas pelo European Le Mans Series, de 2000. E a corrida de Adelaide, com o contrato assinado por nove anos, ela encerraria o campeonato de 2000 e marcaria a virada para o milênio com o Réveillon daquele já arrepiar que australiano sabe fazer. Tudo bem, não é Sydney que tem aquela ponte, que tem os fogos e tal, mas a Adelaide tem atrativos, né? E aí a organização conseguiu um bom número de carros para uma última etapa no último dia de um ano, 25 carros entre GTS, que era a antiga LMGT1, que depois foi extinta, a categoria GT, que só congregava Porsche e BMW no campeonato América Le Mans Series, e a classe de protótipos, que ainda não tinha sido subdividida entre LMP900 e LMP675 por uma questão de peso mínimo, e depois tornaria LMP1 e LMP2, que já era uma nomenclatura já usada anteriormente, nas 24 horas de Le Mans. Mas a classe protótipo, todas as categorias corriam. É mais ou menos como aconteceu no IMSA alguns anos atrás, em que a DPI e a LMP2 estavam meio que juntas, né? E quase que obrigou uma situação em que a Core Autosport com um LMP2 quase tirou de um DPI Cadillac do Felipe Nasser, acho, e do Eric Curran o título de campeões no IMSA, alguns anos atrás. Voltando ao Race of Thousand Years, na prova de protótipos, né? Na classe de protótipos tivemos três panós, com a presença de pilotos da casa, num dos carros, né? Que era o David Brabham e o Jason Bright estavam, inclusive, inscritos no mesmo carro, mas o Hiroki Kato e o Johnny O'Connell, o Ian Magnussen e o Klaus Graff tinham o protótipo do Franz Conrad com o Franz Conrad, o Alan Gith, que era um piloto da casa, e o Charles Slater, o carro da Raffanelli, que era um Lola Judd, o mesmo protótipo da equipe Conrad, só que a Conrad usava motor Ford Roush, os dois Cadillac North Star LMP da Dams e os dois Audi da equipe de Ryan Old Host, sendo um para Frank Billa e Emanuele Pirro e o outro para Alan McNish e Dindo Capelo, para o qual foi inscrito um piloto reserva chamado Brad Jones, que hoje tem uma equipe de automobilismo na Austrália. Brad Jones era ídolo local e foi contratado por Ryan Old Host e Ralph Jutner para ser uma espécie de regra 3, porque o Alan McNish tinha sofrido um acidente doméstico e caído quando tentava vestir um quilte. O quilte é uma saia, né? Que os escoceses usam, é aquela saia quadricular tradicional, a saia escocesa. O McNish levou um tombo, um acidente doméstico, e lesionou as costas. Tanto que o McNish, ele passa alguns dos dias depois do Natal totalmente de repouso no hotel em Adelaide para se preparar para poder correr, porque senão ele não era campeão junto ao Dindo Capelo, que era o seu colega de equipe. E a Audi, para essa prova, preparou para o carro 77 um livery que é histórico, que é o livery do Crocodilo, que remete muito ao filme do Paul Hogan, que é um ator local, um ator australiano da Oceania, o Crocodil Dundee, que fez sucesso, né? Teve sequências, tinha a Linda Kozlovski, que depois seria inclusive até mulher do Paul Hogan. Voltando à corrida, a gente sempre traz uma curiosidade aqui nos nossos vídeos. Voltando à corrida, ela é realizada na mesma pista, onde Senna venceu o GP da Austrália e Piquet também. Piquet venceu a prova de 90, Senna ganhou de 91, foi a sede do GP da Austrália entre 85 e 95, até a mudança para Melbourne. Em 99, o supercar australiano corria numa outra variante de 3 km e 200 metros, quer dizer, redesenhou-se a pista de Adelaide em 2000 para que os protótipos e GTs do American Le Mans Series pudessem correr no mesmo traçado da Fórmula 1. E o evento levou 200 mil pessoas às ruas de Adelaide no último fim de semana do ano de 2000. 200 mil pessoas. 135 mil só no dia da corrida. circularam pelo traçado de Adelaide. E a corrida acaba à noite, duas horas antes da virada do ano. Ela teria mil quilômetros ou 265 voltas. Ou 264, aliás. Acabou com 39 voltas a menos, com 850 quilômetros percorridos às 10 da noite. Hora local de Adelaide. E já na 17ª volta, acho, ou nas primeiras 30 voltas da corrida, o McNish e o Capello sacramentaram o campeonato do American Le Mans Series porque eles já tinham um total de pontos, a presença deles já conferiria pontos. logicamente que eles teriam que completar 70% da distância ou receber a quadriculada para levar os pontos oficialmente e aí ganhar o campeonato. Mas era questão de largar. E o McNish e o Capello, depois que superaram Bila e Pirro, rumaram para a vitória. foi absurda a performance da dupla apesar do problema físico do McNish e o domínio foi enorme porque os Palos tiveram problemas. Um deles, inclusive, quebrou logo na terceira volta. O outro foi desclassificado, o carro que o Carton e o Johnny O'Connor corriam porque o Klaus Graff acabou sendo alocado nesse carro e não podia. Ele não estava inscrito. E no carro do McNish, do Capello, nem precisou do Brad Jones sentar porque o McNish estava bem fisicamente para fazer a prova. E eles venceram com 21 voltas de vantagem ou mais ou menos 68 quilômetros de frente para o Alan Heath, o Franz Conrad, que era o dono do carro e o Charles Slater. Com o Dominique Dupuy e o Olivier Berret está num Viper GTS 8 litros V10 chegando em terceiro na classificação geral seguidos por pelo outro carro da equipe que tinha o Nia Morim entre os pilotos. Acho que o outro era o Jean-Philippe Belloc quarto colocado da classificação geral e em quinto terminou o vencedor da GT que foi o carro do Dick Müller. Dick Müller que estará no índice em 2024 e Lucas Lour. Você vê que os nomes aí do Endurance alguns são perenes. O Franz Conrad tem equipe dele aí ainda. Amigo do Antônio Reba que foi o organizador da Mil Milhas algumas vezes. Olivier Berret teve na Fórmula 1 o Mcnish também e o Dino Capelo foi uma lenda da Audi. O Nia Morim piloto português da geração do Diogo Castro Santos do Pedro Lamy do Pedro Corceiro do Manuel Geão que os meus compatriotas meus compatriotas não meus confrades da Leymar conhecem bem. O compatriota é brasileiro eu não sou português. E o Jean-Philippe Belloc que também foi de uma geração francesa de pilotos acho que da mesma do Bourdais do Jean-Christophe Bouillon Emmanuel Collat Sorrey Ayahri Eric Bernard Comas essa fase aí do automobilismo francês. E foi um evento muito legal a Race of Thousand Years terminando a noite sem iluminação artificial nas ruas de Adelaide que conferiu essa prova um caráter diferente por exemplo da Fórmula 1 quando corre em Singapura ou quando corre no Bahrein quando corre em Usaíl Vegas agora com toda iluminação férica com um monte de lux a prova de Adelaide com o Cybrien terminou com luz só dos faróis. Le Mans também em alguns trechos da pista você não encontra iluminação artificial. Daytona tem. 24 horas de Daytona se utiliza bastante a iluminação artificial. Mas essa corrida que teve aí esse domínio monstruoso da Audi essa vitória que sacramentou o título da Audi como construtora o Tim Yost como equipe e McNeish pelo ganho do campeonato essa prova provocou uma ciumeira no supercars australiano por quê? Porque o supercars era depois da Fórmula 1 a grande atração da pista de Adelaide e com a afluência de público que ocorreu aquela prova em 31 de dezembro de 2000 o pessoal do supercars fez pressão para a prefeitura de Adelaide para a região da pista para o condado onde Adelaide fica para que o contrato fosse rasgado com o American Le Mans vejam o que o supercars acabou fazendo o contrato tinha 9 anos com o American Le Mans não passou do primeiro não passou do primeiro por ciúme porque o supercars que tinha uma prova de 500 km na verdade são 3 baterias eles chamavam de Clipsaw 500 ou 2 provas aliás não lembro acho que eram 2 corridos por final de semana Adelaide tudo bem mas gente cada um no seu quadrado uma corrida era no fim do ano como foi o American Le Mans 6 o supercars começava a temporada e porra não há como negar que uma corrida de turismo na rua é sensacional e os australianos sabem fazer espetáculo mas anular uma corrida anular um evento em detrimento de outro é mais ou menos como se a Fórmula 1 tentasse solapar cada prova do WEC em pistas homologadas para corridas dela aí não poderia ter prova em Loschi não poderia ter corrida em Interlagos não poderia ter corrida em Imola não poderia ter Spaffer Cochamps Bahrein Lusail onde o WEC correria na Casa do Chapéu e aí sacanearam a Race of Thousand Years que teria sido bacana de ver de novo uma prova dessa em fim de ano em Adelaide como parte dos festejos de virada de ano foi parte dos festejos de uma virada de século de milênio e aí deu no que deu deu no que deu ficamos na única prova no circuito de Adelaide de esportes protótipos e Gran Turismos com vitória da Audi de Alamecnish e Rinaldo Capello por ciuminho besta do pessoal do Supercar fazer o que? coisas que acontecem no automobilismo é ciumeira não é privilégio só do Brasil não na Europa na Ásia nos Estados Unidos em Aldebaran vai existir ciume sempre infelizmente ciume é uma lamestra muita coisa ruim na vida fazer o que? tem gente que também tem ciúme do trabalho um do outro não consigo conceber uma coisa dessa é isso gente o TVT do Amel por Hora volta com o último assunto de 2023 na próxima quinta-feira dia 28 de dezembro até lá obrigado pela audiência e até a próxima Feliz Natal pra você que estiver me assistindo aqui antes do dia 24 de dezembro tchau tchau